Música Você ganhou a camisa do ato, esse é o teu número? Não, não, essa camisa aqui é só pra apresentação mesmo. O meu número oficial vai ser o 17. 17? Isso. Tem um significado? Então, eu costumo dizer que é o meu número que eu tenho mais sorte, uma superstição. Deu sorte nos outros clubes? Os clubes que eu costumei usar essa aqui foi mais na base, né? Porque no profissional mesmo eu estava usando a 99. Mais um pouquinho do que o Londrina, como ele fez essa conversa? Então, eu acabei rescindindo meu contrato com o Internacional lá e conversei com o meu empresário. E ele, acho que pela grande amizade que ele tem que consumar com o presidente do clube, ele conversou e o Londrina abriu as fotos pra mim, até agradeço. E a gente pretende fazer um segundo turno aqui no Vitorioso. Já conheci o Vitorio? Não, não conheci. O Marco, e como é que você encara, o próprio Ossimar disse que a sua vinda é uma contratação de oportunidade, né? E que você busca também, né? Conseguir dar uma sequência. Como é que você encara isso? Realmente é uma oportunidade, é um... Apesar de só 20 anos, é difícil a gente falar em recomeço com quem tem 20 anos. Mas, enfim, como é que você encara a sua contratação da forma como você vê? Eu achei até um recomeço pra minha vida pessoal, que eu tava fazendo algumas besteiras fora de campo, extracampo, problemas. E o Londrina abriu as fotos pra mim pra eu poder ter um recomeço e dar sequência, até porque eu sou novo e tenho esse tempo aí pra poder recuperar. Tem hora que o próprio jogador senta, vê aquilo que fez e tenta mudar de uma hora pra frente? Sim, são coisas que ficou pra trás e espero que aqui seja tudo diferente e que a gente possa ser feliz. Eu e o Londrina, essa parceria, possa dar certo. Agora, diante dessa oportunidade, o Londrina tá te contratando pelo futebol que você tem, que todo mundo imagina. Conta um pouco da sua história, como é que você gosta de atuar, como é que é a sua característica dentro de campo? Então, a gente teve uma conversa, eu falei pra ele que eu costumo jogar pelas beiradas do campo, indo pra cima, com livre e velocidade. Golhador também ou não? Isso aí a gente vê com o tempo. Ô Marco, como é que você tá na questão física, né? Você não fez muitos jogos ao longo da temporada. Você tava treinando, fisicamente você tá muito longe do ideal, você acha que em pouco tempo você consegue se recondicionar pra jogar? Não, não, eu tô muito bem fisicamente porque eu só fiquei três dias parado. Eu tava treinando no Internacional, aí recendi lá. Fiquei três dias parado e já tivemos essa conversa e acertamos tudo. No teu peito no Atlético, você chegou a jogar contra o Londrina? Não, os jogos que teve contra o Londrina eu tava no DM, no Departamento México. Nem na base? Não, nem na base. Então, contra o Londrina você não conhece nada, é? Primeira vez, né? Só de assistir mesmo. Mas já vi que é um lugar bom de trabalhar, o pessoal acolheu bem e tem tudo pra dar certo essa parceria. Qual que é a tua meta no Londrina? Ah, minha meta é conquistar o treinador, conquistar a confiança dele e atuar bem e daqui pra frente só ter coisas boas, positivas. Qual seria o auge pra você? Além disso, como será o espaço e tal? O auge vai ser quando a gente, consequentemente, vai acontecendo as coisas boas, vai aparecendo as coisas boas também. E acho que com o trabalho bem feito a gente vai com o tempo aí saber o que vai acontecer e ir mais pra frente. Esse período de contrato, que parece até o final do ano que vem, isso te dá uma segurança pra trabalhar legal? Claro, com certeza. Eu acho que o trabalho sendo feito dentro de campo, a gente dá uma segurança, não só pra mim, mas pro clube também, que vai ver que eu vou trabalhar direito e que as coisas vão acontecer como tem que acontecer. Tem algum jogador que você tem como referência, que você já conhecia, algo nesse sentido? Eu já joguei contra o Léo, o Léo Pelé, que tá aí também, mas pela base. Mas um jogador que eu tenho como exemplo e respeito bastante é o Germano, pela seriedade dele de trabalhar. Fiquei isso também. Fiquei isso também.